Atenção! Por dentro, na frente, avança, tenta a segunda colocação com From My Heart, juntando-se à luta pelo segundo posto, entram pela variante Nashtager, mantém um corpo inteiro de vantagem, por dentro, By Royal, corre em segundo, na frente, corre em terceiro, From My Heart, lá por fora, passou para quarto, Sapateadora, corre em quinto, assim vão se aproximando da reta final, na ponta Nashtager, mantendo um corpo inteiro, contorna a cruz chegada e entram pela reta final, virou na frente Nashtager, mantendo a meio corpo de vantagem, na frente, avança por fora, Avança By Royal, cá por fora, From My Heart, em luta pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos 300 metros finais, quatro competidoras brigam pela primeira colocação, cá por fora, na frente, vai ganhando terreno, vai dominando, livrou cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro Nashtager, corre em segundo, e From My Heart, em nova arremetida, vem tentar a segunda e vem tentar a primeira colocação, lá por dentro, ainda tem vantagem na frente, avança From My Heart, vem tentar a primeira e dominou, cruza a faixa final, para mim, From My Heart, mas vamos aguardar para cá, Chegada muito dura, entre From My Heart e lá por dentro, na frente.